R.J.C.D.s Anailson Produções De Paragominas para o Pará A lua com certeza está de prova As noites de paro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites de paro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Te esquecer Se na lua soubesse falar Queria que eu fizesse um favor Para te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar A lua, a lua A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Para mim Anailson Produções De Paragominas para o Pará A lua, a lua A lua com certeza está de prova As noites de paro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites de paro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Se na lua soubesse falar Queria que eu fizesse um favor Para mim te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar A lua, a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Para mim Anailson Produções De Paragominas para o Pará RJCDs É potência Anailson Produções Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Que juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Que juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a tua fé Mas não vai amor Peço Eu te cloro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me paga embala Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me paga embala Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Diz que não vou morrer de paixão Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Que juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a tua fé Mas não vai amor Peço Eu te cloro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me paga embala Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me paga embala Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as balas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério Eu vou sair cedo hoje no trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo A leve é louca e apaixão eu ver Mesmo que demore com você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta coisa Estar em seus braços e poder te amar Cada segundo eu vou voltar Eu não vou deixar que na gata vai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje no trabalho E me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore com você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta coisa Ana Ilson Produções Estar em seus braços e poder te amar E cada segundo eu vou aproveitar Eu não vou deixar que na gata vai Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará RJCBs Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Para você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar E eu vou ser Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor De você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser tudo o que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quando eu te quero aqui Toda a dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Ana e o som Produções De Paragominas Para o Pará Ana e o som Produções E aí Olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou Sou um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco E eu posso te fazer sofrer E eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que morra Sem final que me diz Só ser feliz E eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu E eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que sempre Dou um jeito Ana e o som Produções De Paragominas Para o Pará E aí Olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco E eu posso te fazer sofrer E eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que morra Sem final que me diz Só ser feliz Que eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Ana Ilson Produções Pegar as duas coisas e vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrindo Mas também chorando Quero que tu Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Ana Ilson Produções Pegar as duas coisas e vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Quero ser feliz contigo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Em direção Nossas mãos E em direção De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo A noite